Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite, amigas e amigos queridos. Esperamos que o seu dia tenha sido muito feliz, abençoado e protegido. Com muita alegria, vamos iniciar a nossa oração da noite, de 7 de agosto, segunda-feira, agradecendo com muita fé, por todas as graças e proteção que recebemos diariamente do Senhor. Você nos ajuda muito, se inscrevendo no canal, e compartilhando este vídeo, com outras pessoas que gostem de orar, muito obrigado. Grupo querido, vamos iniciar nossa oração, agradecendo a Deus pelo dia abençoado de hoje. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade, de evoluir e melhorarmos como seres humanos. Cada novo dia, é uma dádiva que recebemos do Senhor. Vamos aproveitar nosso dia com paciência e inteligência, usando nosso tempo com sabedoria. Somos gratos pela proteção do Senhor, que nos acompanhe em todos os momentos, em todos os lugares que vamos. Que nossos passos sejam sempre guardados e iluminados por Deus. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço, te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque fuste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O Universo conspira em meu favor e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. O Universo conspira em meu favor e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Oração da noite para a sua proteção e descanso. Amém. 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 Amém.